Este vídeo resume os principais achados do estudo britânico Fashion, que comparou a artroscopia do quadril com o melhor tratamento conservador para o tratamento da síndrome do impacto fêmuro acetabular. A cirurgia artroscópica do quadril tornou-se um tratamento estabelecido para a síndrome do impacto fêmuro acetabular. Quando este estudo foi planejado, era incerto se a artroscopia era melhor do que o tratamento conservador, com base em exercícios. O objetivo principal foi estimar o efeito médio da artroscopia do quadril em comparação com o melhor tratamento conservador conduzido por fisioterapeutas na qualidade de vida relacionada à saúde do quadril em adultos com síndrome do impacto fêmuro acetabular. 348 participantes foram recrutados em 23 hospitais do Serviço Nacional de Saúde do Reino Unido. Os principais critérios de inclusão foram características radiográficas da morfologia Kahn ou Pinsir, mais ausência de osteoartrite, possibilidade de resposta positiva com a artroscopia do quadril e idade mínima de 16 anos. Os participantes foram estratificados por tipo de impacto e hospital. 171 foram randomizados para a artroscopia do quadril e 177 para o melhor tratamento conservador conduzido por fisioterapeutas. A alocação foi secreta. A artroscopia foi realizada por cirurgiões experientes. Os participantes receberam alta quando podiam fazer descarga de peso usando muletas, geralmente dentro de 24 horas após a cirurgia. Eles foram encaminhados para a fisioterapia ambulatorial e receberam um tratamento conservador. A ressonância do quadril foi realizada seis semanas após a cirurgia. O melhor tratamento conservador conduzido por fisioterapeutas tinha quatro elementos-chave. Primeiro, uma avaliação da dor, função e amplitude de movimento. Segundo, educação. Terceiro, um programa de exercício ensinado na clínica e realizado em casa com ênfase na individualização e progressão. E quarto, ajuda no alívio da dor, que poderia incluir uma injeção intraarticular de esteroides, se a dor impedisse o desempenho no programa de exercícios. Os indivíduos receberam seis a dez sessões durante 12 a 24 semanas. O resultado-chave primário foi a qualidade de vida relacionada à saúde do quadril, medida com o International Reap Outcome Tool de 100 pontos, 12 meses após a randomização. A pontuação 100 representa a ausência de dor e função perfeita, e pontuações mais baixas indicam dor e disfunção. Os avaliadores foram cegados para a alocação dos grupos, 92% dos participantes finalizaram o estudo e a análise veio por intenção de tratamento. A diferença média na pontuação do International Reap Outcome Tool, ajustada para o tipo de impacto, sexo, pontuação inicial e hospital, foi de sete pontos a favor da artroscopia do quadril. O intervalo de confiança de 95% foi de 2 a 12. A estimativa média e grande parte do intervalo de confiança de 95% excedeu a mínima diferença clinicamente significativa de 6 pontos. Houveram cinco eventos adversos graves relacionados à artroscopia do quadril. A artroscopia do quadril levou a uma maior melhoria na qualidade de vida relacionada à saúde do quadril do que o melhor tratamento conservador conduzido por fisioterapeutas, e essa diferença foi clinicamente significativa. Um acompanhamento adicional revelará se os benefícios clínicos da artroscopia do quadril são mantidos e a relação custo-benefício ao longo prazo.